Capete! 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 Tonte! Ai, sabe? Tonte! Eu, deca-me, ei, vá, as vires! Taca, e de te, Rabote? Beg-i a bellaço! Ai? Ai, sabe? Qual é a tou, ai? Aie, ta, tonte! Jeno, de, da se meneme nakoho at drugo igra, tine, tonte, monge! Tonte, mone... Pecata, tine, 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 tine... Ne, tine, 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 tine... Show, show, show da igraime se? Pa, me, show, a, na, tine... Haid gatanki da igram, sakashi? E, hi, gatanki-chki? Aie, razi, show? E aí, vai ser. E aí. E aí, vai ser. E aí... E aí... E aí, tem a história, não tem a história? Bem, não sei se você se torna, não se torna e me ligue, porque só eu estou para ver. Não tem a história. Não tem situação. E aí, tem a história. E aí, tchau, eu vou te ver. E aí, você vai ser uma vez mais fechida, e aí, você vai ser uma vez mais fechida, ou seja, uma vez mais fechida. tudo isso é assim. Tudo isso? E aí, depois do dia. Celo dia, depois do dia, tudo isso é assim. Ah, tudo isso é assim. Isso é muito difícil. Não, isso é difícil, não é isso. Você vai jogar ou não. Pessoal... Tudo isso é assim. Tudo isso, tudo isso. Isso é assim, tudo isso. Estes tão difíceis, não sei. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. K15!